Marcelo Trindade do Partido Novo, chegando para revolucionar Chama-se Partido Novo, é o primeiro ano, é um partido que não tem ninguém antigo na política Só de ficha líquida, só de gente nova na política É 30, é 30, é 30, pode crer Eu sou o presidente, eu sou o presidente do Zanato Eu sou a reputação adquirida ao longo da vida, como boa, como eu E a gente só resolveu sair da reclamação pra ação Então chega, vamos lá, vamos tomar o status de volta deles Essa é a ideia do Partido Novo, é o Trindade, não tem como esquecer É 30, é 30, é 30, pode crer O Rio de Janeiro como tem que ser Trabalho, segurança, honestidade Trindade é governo de verdade